Vamos criar mais um elemento para o nosso jogo. Já temos um herói que nós controlamos, com o toque do dedo no ecrã. Temos um adversário que se nos apanha, nos faz desaparecer. Agora, já juntei a este jogo um objetivo. O meu herói tem de conseguir... Ah, já morreu outra vez! Tem de conseguir apanhar estes deliciosos objetos. Como é que isto se programa? Vão ver que é muito simples. No Pocket Code, no meu projeto, vou criar mais um ator. Vai ser o objeto que será o objetivo do meu jogo, o que é que eu vou apanhar. Em seguida, toco nele para entrar nos guiões e vou agora programar o que acontece com este objeto. Primeiro, vou definir a sua posição inicial. Então, para isso, vou tocar no mais, venho em movimento e escolho posicionar em... Reparem que o Pocket Code foi-me logo criar o evento WhenSyncStart. Agora, para posicionar, toco no valor de X e, como já sabem, posso editar a fórmula e criar valores para isso, ou sensores. Mas, como é apenas a posição inicial, vou optar pelo PlaceVejoAlay. E vou colocar o meu objetivo de jogo no local do espaço do meu jogo. Ok. Já está. Agora, a seguir, eu vou ter que definir o que acontece quando o meu objetivo de jogo é apanhado pelo herói. E agora, para isto, vamos ter que nos recordar do tudo que já aprendemos. Vamos ter que nos recordar de como gerar valores aleatórios e de como usar condições. Parece difícil, mas não é. Então, eu vou começar por tocar no mais e vou criar uma condição. Se 1 menor que 2 é verdadeiro, então... Para que serve a condição? Eu quero que, sempre que o meu herói toque no meu objeto, algo aconteça. Então, vou tocar agora no valor de 1 menor que 2. Como já sabem, é para aceder ao editor de fórmulas. E venho ao separador objeto e, como já sabem também, vamos escolher a opção Touches Actor or Object para garantir que o meu ator sente o objeto certo. Agora, tenho que me recordar qual é que é o meu herói. É o Rocket Start. Já está aplicado. Posso sair de todo o fórmula. E agora, vou ver o que acontece quando o ator é tocado. Então, agora, toco no mais e posso fazer uma coisa mesmo muito simples. Venho ao movimento. E vou escolher, posicionar em X100Y200. Só que, se fizer isto, o meu ator vai sempre ao mesmo sítio. E eu queria que, sempre que o meu herói apanhasse um cupcake, um objetivo, que esse objetivo mudasse de local no ecrã. Então, para isso, eu venho aqui aos valores das coordenadas, escolher o Edit Formula e vou buscar uma forma de fazer com que o meu ator se desloque, sempre for apanhado, para locais imprevisíveis no ecrã. E já sabem como fazer isso. Vamos à opção de funções. Em seguida, vamos gerar números aleatórios, ou a função Random, para as coordenadas X e Y. Tal como já fizemos para o adversário. Agora, vou simplificar. Vou, por exemplo, definir que o valor mínimo de X será menos 900, e o valor máximo será 900. Poderia ter aqui outros valores, mas vou arriscar estes. Agora, vou repetir o processo para o Y. Portanto, venho a funções, função Random, e vou definir os mesmos valores. Menos 900, e 900. Pronto. Antes de continuar, vou-se a fazer mais uma coisa. Como eu não tenho a noção do espaço exato das coordenadas do ecrã do modelo imóvel, arrisquei com o valor entre 900 e menos 900, pode acontecer que o meu personagem saia do ecrã quando for tocado pelo herói. Então, vou garantir mais uma coisa. Venho aqui ao Mais, Movimento, e vou buscar um bloco chamado Se à Margem Rebater. O que isto quer dizer? Quer dizer que se se deslocar para fora do ecrã, ressalta para o interior do ecrã. Como também já sabem, sequer já estão a dizer isto, este código tem um bug. é que só funciona uma vez. Então, o que é que eu tenho que fazer? Tenho de criar um ciclo que me permita repetir este código sempre que quiser. Então, vou tocar o Mais, venho ao controle, e o ciclo para sempre, como já sabem, é o Forever, que vou colocar aqui. Pronto. Agora, só me falta colocar, tocando e arrastando, a condição Se dentro do Forever. e agora vou testar o meu jogo e ver se funciona. Toque no Play e vamos ver se consigo apanhar o Cupcake. Ah, consigo sim senhor. Também estou a ser apanhado pelo OVNI e com o risco de ser morto. Temos ainda mais um bug. Já repararam que o nosso personagem, de repente, parece que fica de pernas para o ar? Podemos corrigir isso. Vou voltar para trás. Estou ainda na área de programação do Cupcake, do meu objetivo do jogo, e vou adicionar um bloco chamado Adiciona Estilo de Rotação e vou colocá-lo no início do meu programa. Este bloco pode ser configurado para, por exemplo, só rodar para a esquerda ou para a direita, para andar à volta ou para não girar. Isto quer dizer que, se eu selecionar não girar, o meu ator fica sempre fixo naquela posição. Ou seja, deixa de ficar de pernas para o ar quando a rotação dele, aleatória, lhe muda a direção. E com este truque, já temos mais um passo no nosso jogo. Já temos um herói que nós controlamos, temos um adversário que nos apanha e nos faz coisas que não queremos e temos um objetivo de jogo para conseguir apanhar. Só nos falta criar pontos. Mas isso fica para outro vídeo.